Então, salve rapaziada! Tamo aqui hoje no canal da Growth pro quadro Meu Escolhido de Natal. A gente selecionou um cara que a gente... Cara, eu recebi mais de mil mensagens, a gente viu a desse cara e a gente resolveu escolher ele pra contar um pouco da história dele, dar um incentivo, levar pra treinar e tudo que for dentro da medida do possível, a gente vai ajudar ele. Então vem com a gente! Sou eu, rei! E aê! Beleza, rei! Tranquilo, pode ficar à vontade, entra aí, entra aí! Então, galera, aqui na verdade é o Escolhido de Natal. Eu tive a ideia de usar o canal aqui, na verdade, o meu alcance também, visibilidade, tudo, pra gente poder ajudar um cara que realmente fosse merecedor, um cara que não tem muita condição, assim como eu não tinha também no início, que foi muito difícil, eu sei toda a batalha que é quando você sonha em, tipo, ter um shape maneiro, quando você quer competir e não tem uma condição financeira tão boa quanto você precisa ter, entendeu? Porque muita coisa é nutricionista, é dieta, é suplementação, é coisa pra caralho, entendeu? É muito gasto e, cara, foge da realidade da maior parte da galera. Então a gente queria, tipo, ajudar um cara que realmente fosse merecedor, que o mano tá na pegada, que o mano treina, que o mano é esforçado, que o mano se vira, dá o jeito dele e consegue fazer o negócio funcionar. E eu pedi lá pra galera contar um pouco da história, contar o porquê começou a treinar, detalhes sobre a própria história pra gente poder escolher um mano que fosse assim. E o que é curioso, né? É que, na verdade, ele, eu já conheço há um certo tempo, desde... Eu conheci ele em 2013, ele já acompanhava o meu trabalho quando eu tava começando, na época do Jimcast, na época, foi meus primeiros passos, né, como vlogger, que eu tava começando o podcast junto com o Jason e tudo mais. E foi minha última competição aqui no Brasil, eu acabei conhecendo ele lá no evento, então eu sei bastante da história dele, porque eu já acompanhei, eu sei da correria. E o que é curioso é que ele me mandou uma mensagem, não por ele, mas pelo um brother dele, que pelo visto também tá na pegada, treina, é um moleque esforçado, né? É isso aí. Fala, galera da Growth. É o seguinte, eu mandei a mensagem pro Rei, referente a esse projeto, e assim, eu pensei de cara no Eduardo, que é um amigo meu, desde que eu comecei a treinar, ele tava comigo, me incentivava e tal, ele também conhecia o trabalho do Rei, infelizmente, nesse evento que a gente se conheceu, ele não pôde ir. É um moleque que é correria também, esforçado. Sim, ele tem um shape muito bom e ele tem vontade acima de tudo, ele se vira com poucas condições e tal, mas ele tem garra pra treinar e tal. Então, quando o Rei lançou esse projeto, de primeiro eu pensei nele, aí eu mandei lá a mensagem, falei um pouco sobre o cara, e aí a gente tá aí pra fazer esse projeto aí pra vocês. Então é isso, a gente vai contar um pouco da história dele, falar mais sobre ele. Falar sobre ele também, né, porque eu achei legal a atitude dele de, pô, lembrar do amigo dele. Eu sei que você treina também, só que você não tá numa pegada que era o competitivo, você é mais um fitness lifestyle, eu quero ser saudado, eu sei também que você curte games pra caralho, você tava falando que curte o Bec TT, né, da evolução dele. Então é isso, mano, a gente vai contar um pouco da história dos dois, vamos tentar levar eles pra academia do Felipe lá, dar um treino, que eu fiquei sabendo que é aqui perto também, né? Sim, é, aqui na Zona Norte. E vamos pra lá, depois a gente vai bater um papo, trocar uma ideia com os manos. Esse episódio é sobre os caras, mano, vocês vão conhecer eles e vamos fazer aí um quadro maneiro, ajudar eles no que for possível, beleza? Tamo junto, é nóis. Bora! Então é isso, como eu já estava falando, a gente tá aqui com o Mano Eduardo, né? E, mano, a gente já apresentou um pouco da história dele, falamos sobre isso, só que tá tudo muito corrido, a gente vai agora pra onde? Eles nem sabiam disso, na verdade. A gente vai lá pra academia do Felipe Franco, dar um treino, entendeu? Eu liberei lá pra nós, o Fê é zica, liberou pra nós, vamos dar um treino. Aí depois a gente sai pra comer e vai contar a melhor história dele, mas primeiro a gente vai treinar, porque não pode ser vagabundo, né? É, treinar lá no bagulho. Vamos mandar um treino lá na academia do Felipe. Você já foi na academia do Felipe? Nunca foi. Então você vai hoje, você já foi na academia do Felipe? Nunca fui. Então, você vai hoje, e é isso aí, vamos pra academia do Felipe treinar. O que? 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 Ok, pessoal, Bom, então é isso, rapaziada. Esse daqui foi o start, né? O primeiro episódio do Escolhido de Natal. A gente foi lá, buscou eles, levamos pra um treino na academia do Felipe. Felizmente ele não tava lá, tava fazendo outras coisas dele e tal. Mas foi legal, vocês conheciam a academia. Nunca tinham ido lá, né? Nunca tinham ido lá. Eles curtem pra caralho o trabalho do cara também, acham legal. Próximas oportunidades, talvez a gente leve lá, ele esteja lá, vai ser legal pra caramba. Viemos aqui, depois do treino, né? Fizemos um pós-treino aí, comemos um rango. Cara, a gente só não falou muito sobre você ainda. Conta um pouco dessa história, quanto tempo você treina, entendeu? Meu nome é Eduardo, beleza? E questão de tempo de treino assim, eu acho que mais ou menos uns 5 anos, uma pegada aí. Pegando firme no treino quando puder, quando dá, né? Cara, qual o seu objetivo? Você pensa em competir? Cara, eu penso sim, competir. Tem algum atleta assim, que você acompanha na internet, que você tem como motivação, um atleta, um vlog? Até então, ah, tipo, acompanha assim bastante o Fê, Felipe Franco, você mesmo em si. Que horror. Que categoria que você pensa em competir? Cara, meu shape, que nem o pessoal já falou bastante, é mais físico, ou clássico mesmo. O clássico físico, né? Que chegou agora no Brasil. Cara, Se sincero com ti, você tem uma genética boa pra caramba, tá porra, na minha opinião, tá melhor que eu agora, de questão de qualidade, tá seco, entendeu? E você treinando também, se treina bem. E é isso, cara, a gente tem que fazer o trampo. Hoje, qual você acha que é a maior dificuldade pra você, em direção ao seu objetivo? Cara, objetivo assim, pra botar um shape melhor, acho que, mantendo uma dieta legal, suplementação, em questão de treino, eu consigo puxar, assim, vamos dizer assim, sozinho, legal. Suplementação, você tá usando o que? Não, até então, só o BCA em pó mesmo. Só o BCA só? Só o BCA, mantendo só o BCA. E aquela alimentação, Não é aquela dieta top, assim, mas consigo manter. você ajudar com dieta, treino, essas coisas, também nada? Por conta própria mesmo. Cinco anos, por conta própria, moleque fazendo a correria dele ali, entendeu? Treina ali na academia do bairro, né? Isso, lá do bairro, pertinho mesmo. Você banca tudo do seu bolso mesmo, não tem ajuda de nada, patrocínio, nada, você faz o que, cara? Só isso mesmo, por minha conta mesmo, chego, quando não é, eu compro meu suplemento, é aquela alimentação básica mesmo. Você faz o que de dieta? Ah, dieta normal mesmo, aquele arroz, aquele frango, né? Normal. Basicão do basicão. Basicão, é. Ah, legal. Aí, então é isso, mano, vocês estão vendo que não tem muito segredo. O cara faz o trampo dele, faz a correria dele, se vira ali fazendo o arrozinho com ovo, o moleque tá no shape, então não tem muita desculpa, né? Só querer, só correr atrás, e mais do que isso, a gente vai correr atrás pra dar aquela força pra ele, porque a gente tem que também ajudar uma galera que merece ser ajudada, entendeu? Moleque humilde, tá na correria, tem objetivo, é focado, se ele não fosse focado, eu não tava nesse shape da hora aí, entendeu? Então vamos buscar, o próximo episódio a gente vai correr atrás de um nutricionista, vamos fazer uma bioimpedância dos dois, vamos ver como é que tá a condição dos dois, e bolar um plano aí pra ele seguir, porque também são objetivos diferentes, ele quer sementes, ele quer sementes zik, não, tô brincando, ele quer só uma qualidade de vida mesmo, dar uma melhorada no shape, e já mudou bastante também do que eu conheço, se quiser falar um pouco dessa história também. então eu comecei na musculação, quando um amigo meu me visitou, ele tinha começado a treinar, e ele era do pessoal do videogame, assim como eu e tal, e aí ele apareceu lá diferente, mais inchadinho assim, me chamou pra treinar, e eu falei, vamos embora e tal, nessa época eu cheguei a pesar, acho que 126 quilos, algo assim, eu era bem gordo, e agora eu já consegui emagrecer um pouco, acompanhando o Rei, acompanhando o Felipe Franco, com essa galera aí, e me inspiro muito neles, no trabalho deles e tal, e é isso, eu quero me sentir bem, agradeço a oportunidade aí, que a Grover proporciona e tal. Então é isso galera, o próximo episódio a gente vai levar eles pro nutricionista, vamos ver como é que tá a situação aí, e vamos tocar o pau em cima do plano, vamos seguir, e vamos ajudar vocês no que for possível, e mano, já ia tá esquecendo, tá aqui dentro da minha bolsa, pegar aqui pra eles, tô louco. Ô louco! Pra dar aquele start, né? Oizinho, 80% da Grof, mano, é o meu favorito, é o chocolate com amendoim, espero que vocês gostem, mas não vai parar por aí, eu vou ajudar com mais suplementação, vamos buscar tudo que for essencial pra vocês, vamos correr atrás de profissional, pra poder somar e ajudar no que for possível, vamos ajudar com suplementação também, porque a Grof tá fortalecendo bastante em cima disso, e vamos correr atrás, mano, espero que vocês estejam comigo nessa, e vamos pra cima. Com certeza. Demorou? Se você curtiu, deixa aí nos comentários, o que você tá achando desse projeto, o que você espera, as expectativas, não esquece de deixar aquele like, pra fortalecer, e se inscreve no canal, que isso também ajuda pra caramba, beleza? Tamo junto, Team Grof! Team Grof!